Com o companheiro Furtado, presente aqui na transmissão e já fazendo a abertura de saudação para a nossa companheirada. Furtado, com você a palavra. É isso aí, companheiro Vá, os companheiros que nos dão pra dentro da sua experiência, é importante a participação de todos neste momento tão crucial que a gente está vivendo, e dizer que essa quarentena, de certa forma, está mudando as pessoas, não só no seu modo de viver, mas no seu próprio dia a dia. A gente vê aí uma situação extremamente complicada, você passar isso, já estão passando mais ou menos por 60 dias, estamos nessa situação, e cada vez mais as notícias são as melhores possíveis. Temos aí um senhor que permite ter o povo, que foi o poder do povo que ocultou ali, e que não tem o menor sentido que a responsabilidade. Hoje nós estamos aí, em torno de 31 vidas que nós perdemos, e a pessoa trata isso com a maior banalidade possível. Temos aí um ministro da super-ministra, que de economia não entende nada, e está querendo que os trabalhadores do setor público não tenham o aumento que lhe é divido até 2024. Isso é lamentável, não é? E cada dia mais que a gente vê, cada dia mais que a gente lê as notícias, são notícias extremamente contra, não só contra o trabalhador, mais que você atrapalha quanto a própria sociedade. Compaíra Irmão. É, companheiro Surtado, nossa saudação, ela cada vez mais lamenta a irresponsabilidade. Cada vez mais nós vemos no dia a dia a infelicidade que está passando o Brasil e o nosso povo brasileiro em especial. Nós estamos hoje transmitindo o nosso programa de número 392 que tenta fazer uma resenha da semana do dia 29 de maio até o dia 4 de junho que é hoje. e essa é a nossa vigésima terceira edição do ano de 2020. Portanto, na chamada que nós fizemos na quarta-feira ontem que o pessoal pediu para fazer chamada antes e disponibilizar também o conteúdo antes que era para poder no dia quem puder acompanhar acompanhando a transmissão e acompanhando o conteúdo que está lá linkado no site professorivanluiz.com.br Na nossa chamada então nós citamos o seguinte vidas negras importam outra chamada quer continuar sendo meu escravo outro outro toque importante que foi quantos floides temos no Brasil outro toque importante do nosso querido Leonardo Boff ele pergunta ele fala assim o Deus do Bolsonaro é o Deus da morte uma chamada urgente também que nós citamos logo no início foi a nossa querida respeitada entidade fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz ela é categórica não é a hora de relaxar o isolamento quem fala não é o Furtado não é o Vinícius não é o Ivan não é o João não é a Maria é a Fiocruz está falando que não é hora de relaxar o isolamento o prefeito Interói abriu as pernas deixou o pessoal ia para a praia aumentou para caramba o caso e ele hoje já está fechando de novo já está botando lá a polícia já está fechando de novo isso tem que ter embasamento científico é a nossa ciência baseada na Fiocruz que o Furtado pode até comentar alguma coisa e está dizendo que não é hora não é hora de relaxar o isolamento e o último item da chamada foi o IBI o Instituto Brasil e Israel que está condenando veementemente as referências nazistas pelo governo brasileiro Furtado então antes de nós entrarmos na nossa pauta de hoje se você quiser fazer algum comentário dessa chamada que nós fizemos fique à vontade olha o companheiro Ivan a gente muito se baseia pelas informações científicas né e ontem inclusive no programa do aposentado é ontem não foi terça-feira terça-feira o programa de aposentado a reunião dos aposentados aposentado presente aposentado presente né não não a reunião dos aposentados na reunião mensal na reunião quinzenal né isso e aí a doutora Lília que é a nossa médica do trabalho uma pessoa extremamente dedicada a isso competente ela fez ela fez alguns comentários sobre isso aí né e baseado nesse comentário baseado no que nós estamos lendo nos meios de comunicações estão dizendo aí que possivelmente o que vai se aumentar a contaminação dos óbitos é em torno de 150% então não tem neste momento as pessoas não tem essa visão você mesmo falou aí o prefeito Niterói que estava sendo citado aí a gente está te falando porque está nos jornais aí está no meio de comunicações estava sendo citado aí uma referência do Rio do Brasil ele por um motivo qualquer fez uma vez aí uma flexibilização e quando aí mesmo você falou já estão aparecendo os casos aí de casos escravíssimos porque às vezes a pessoa fala não porque morreu 31 mil pessoas não tem esse limite de 31 mil pessoas uma vida perdida é a natureza morra uma vida perdida é a natureza morra então não é porque ah em vez de morrer em vez de morrer 41 morreu só no 31 além de ter uma alta falta de responsabilidade é uma desconsideração por ser humano uma desconsideração por ser humano e a gente está vendo aí aqui no Rio de Janeiro especificamente o companheiro lá de Maricá aqui no Rio de Janeiro já flexibilizaram a BRT hoje no jornal está aparecendo uma multidão uma multidão aglomerada então se propicia a possibilidade de uma contaminação e isso aí vai causar que a gente está fragilizado fique muito mais escuro companheiro portado mandar um abraço aí para essa companheirada que já está chegando Luiz Antônio dos Anjos Serafim Denilson Bandeira está com a gente Denilson Silvia Pinto Paulo Roberto Jesus Adriana Taranto Luiz Antônio dos Anjos Serafim voltou né Gessé Dávila Gessé Dávila meu irmãozão está sempre com a gente obrigado pelo pelo prestígio furtado Maria Rita Valore furtado furtado Maria Rita Valore dona Rita furtado está batendo palma para a gente aí batendo palminha para a gente aí legal valeu valeu dona Rita obrigado aí pela presença valeu dona Rita muito obrigado pela sua audiência é isso aí com saudade da senhora Nelson Nunes também é é Sol Sol Morena também está com a gente José Augusto Manuel também pô de legal pessoal está chegando aí então vamos entrar agora não falta só falta só falta só falta quindinho do Antônio quindinho do Antônio é verdade quindinho do Antônio não chegou ainda é dona Rita fala dona Rita fala assim furtado é estamos aí estamos aí verdade estamos aí ela votou aqui furtado também estou com saudade de vocês aí legal né bacana bacana nós também estamos com saudade da senhora dona Creuza e é pessoal todo lá que atende a gente muito bem tá certo dona Rita vamos prestigiar a gente aí se quiser botar algum comentário também em cima do que a gente vai falar é legal quem falou que ia participar com a gente hoje aqui o Laranjinha falou tá daí ele falou que ia participar da mãe é Laranjinha vamos ver todo mundo o Ferraz também falou se der o Ferraz vai vir a nossa amiga Graça está lá nos Estados Unidos lá em Massachusetts ela falou que também ela pode atrasar um pouquinho mas talvez ela venha com a gente também legal disso pessoal o pessoal já está acostumando né a ter essa participação com a gente isso é muito bacana então na nossa transmissão de hoje o nosso o nosso editorial ele faz a seguinte questão o nosso editorial de hoje é o seguinte vidas negras importam racismo e capitalismo diante da pandemia na África então nós estamos perguntando se vidas negras importam baseado no que também está acontecendo na África e nós somos um pedacinho um pedacinho não um pedação da África furtado esse texto esse texto foi publicado em 27 de março de 2020 racismo e capitalismo diante da pandemia na África é um trabalho brilhante competente pelo PSPSTU lá do Piauí ele fala ele fala assim enquanto os olhos do mundo furtado presta bem atenção porque merece um aprofundamento legal nessa temática né das vidas negras se importam ou não enquanto os olhos do mundo furtado voltam-se à Itália à Espanha e aos Estados Unidos o continente africano segue sendo atingido pelos impactos da pandemia do coronavírus mas esses impactos na África furtado não tem nenhuma repercussão midiática a pergunta eu vou parar agora esse parágrafo aqui para te perguntar furtado a pergunta que fazemos é a seguinte furtado vidas negras importam olha só companheiro na realidade na realidade não só vidas negras mas de um modo geral todas elas importam né todas elas importam porque uma coisa é sagrada é a vida né a expectativa de vida é sagrada mas o que a gente vê inclusive você tem um jornalista aí que a gente nem vai dar porque pelo que ele falou aí acho que Messi nem quer sabe qual fez a escória esse problema que ele está comentando ele primeiro fez um comentário aí que a escravidão não existiu então foi bené idiota 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 e agora fez um outro comentário pior ainda que com referência a essa movimentação a esse questionamento que a própria humanidade está fazendo de respeito ao que aconteceu nos Estados Unidos né Estados Unidos é problemático né só tem tempo eu fui lá pelo amor de Deus é lamentável isso aí mas esse cidadão que é negro que é negro faz um comentário desse então vai ficar muito ruim né é muito ruim e desqualifica as lutas quando uma pessoa que é negra que é negra faz esse comentário extremamente maldoso extremamente maldoso aí vai vai pedir desculpa não se pede desculpa quando se magoa a pessoa ou não se pede desculpa quando se magoa se discreta e discreta propositadamente né sentimento iluso propositadamente só pra agradar só pra agradar o chefe é só pra agradar o chefe eu nem sei se esse cidadão consegue ter chefe eu nem sei porque também tem uma tem uma ativista aí que também que fez ameaças gravíssimas fez ameaças gravíssimas tá falando que lá nos jornais ali ameaça ao ministro da suprema corte ameaça ao ministro da suprema corte então é triste isso então é triste então é triste é hoje você viver nesse tipo de situação muito triste e quando eu falei aqui não existe essa caracterização de negro e branco não vida é vida verdade 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 que nos cuidar por um ser superior então tem que ser preservado tem que ser preservado não é a cor da pele que vai determinar quem tem direito a vida mas é assim a concepção de que foi dado a você como de um modo geral então é lamentável esse tipo de postura e aqui nós seremos totalmente contra o racismo sinceramente eu não consigo entender o racismo ninguém é superior a ninguém sabe quando é que nós somos iguais quando nós morremos é verdade não temos nem direito a uma circunção é verdade e não adianta ser nariz empinado não adianta ser branco não adianta ser rico que vai tudo para o mesmo lugar e às vezes tem nem direito a um lugar é verdade é que nós somos iguais não existe o branco existe sim a igualdade e a igualdade se chama impediência sabe as palavras Furtado vai um abraço aí também para o Sérgio Cardoso Denilson Bandeira Leandro Leandro Pinelli Litoral Paulista L.P. Litoral Paulista Maria Lopes também Maria Lopes está batendo palminha aí legal é isso Alexandre 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 Moraes também está aqui acho que é nosso ministro está vendo olha só portário depois dessa pergunta se vidas negras importam nós estamos falando nesse texto aqui lendo esse trabalho repercutindo esse trabalho baseado no sindicato dos metalúrgicos da África do Sul portavo sindicato segundo o sindicato dos metalúrgicos da África do Sul o Nunza já são mais de 709 naquele dia ali em março 709 sul africanos infectados e o governo de Sirio Sirio Ramaposa deve ser isso é a raposa deve ser a raposa da vida não tem tomado ações efetivas de proteção aos trabalhadores e os mais pobres é o sindicato dos metalúrgicos da África do Sul além do Nunza o movimento de moradores de favela do país voltado estamos falando da África o movimento de moradores de favela do país também denunciou o governo por ignorar a realidade vivida pelas pessoas na periferia furtada olha a semelhança que na maioria das vezes não tem sequer água e sabão para higienizar as mãos falta saneamento básico bem como moradia uma vez que muitas pessoas moram em cabanas improvisadas e sem nenhuma assistência estatal e sem nenhuma assistência estatal outro parágrafo furtado sem fazer o comentário furtado nós estamos falando da realidade da África que não tem esse elemento básico não tem moradia mora em favela furtado o que você tem a dizer sobre isso? o que eu tenho a dizer é que me parece que é uma certa relação com o país impressionante parece que é uma relação com o país aí porque o que nós estamos vendo aqui neste país chamado Brasil que é a nossa pátria evidentemente que aqui a gente fez mas e não dá as pessoas que o dirigem o dirigem não dão as menores atenção àqueles seres humanos que estão ali vivendo nessa situação extremamente gigantesca aí você vê a relação da África país igual o nosso esse continental que é o nosso e que as pessoas estão tendo problemas aqui no Rio de Janeiro aqui no Rio de Janeiro se dá hipnológico como exemplo aqui no Rio de Janeiro a gente está lendo os jornalistas que as pessoas não tem a mínima condição de fazer a higienização esse serviço é complicado é verdade é verdade portado mandar um abraço aí também para o acabou de entrar aqui agora foi o Samuel Maia valeu Samuel vamos falar aqui Samuel de um trabalho do Sindicato Metalúrgico lá da África do Sul de acordo então furtado com os dados do Centro para Prevenção e Controle de Doenças do CDC da União Africana no continente de ação naquela época ali 58 mortos pelo Covid-19 e quase 2 mil casos de infectados em quase todos os países um número alarmante que só tende a aumentar isso foi em março o continente africano que nos anos 2014 e 2016 viu grande parte de sua população devastada pelo ebola se lembra foram mais de 11 mil mortos que o ebola produziu portanto o ebola produziu mais de 11 mil mortos aqui já se está falando mais de 30 mil olha só e que tem países que vivem a dura realidade da 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 proliferação de malária agora também está sendo está tendo que encarar os impactos do coronavírus assim como no Brasil olha só assim como no Brasil estão entre os mais oprimidos e explorados que mais sofrerão portado assim como no Brasil quem vai sofrer de novo quem vai sofrer mais de novo são os oprimidos e explorados são exatamente o que mais estão sofrendo portado com essa pandemia pois é exatamente exatamente em momentos como esse que o capitalismo demonstra a sua mais a sua face mais cruel e desumana portado onde onde os lucros importam mais que vidas e dentre as vidas as regras que importam sempre portado sempre as regras para a vida portado são sempre subestimadas são desrespeitadas são negligenciadas a gente vê portado que os governos como comitês executivos da burguesia tomam atitude de proteger e blindar bancos portado bancos você empresários e industriais da mais alta estirpe enquanto a população fica à mercê de sua própria sorte portado você vê o seguinte recentemente isso que está aí doou um trilhão portado um trilhão e duzentos milhões para os bancos para que? para fomentar o crédito esse era o discurso os bancos incentivaram o que? o que é furtado? nada é furtado os bancos pegaram se você pegar um trilhão e duzentos furtados e dividir para a nossa população dá seis mil reais para cada um e ele sai fazer conta seis mil reais para cada um dos seis mil reais para cada um eles tiraram seiscentos reais para dar para os mais os mais vulneráveis o que você acha disso portado? não é só companheiro é uma coisa que a gente sempre faz comentários a gente faz muita crítica mas a gente também tem que entender a gente tem que entender coitadinho dos bancos eles estão aí sofrendo as consequências eles estão demitindo para poder ter as suas finanças equilibradas eles estão com as finanças totalmente devastadas a gente não consegue entender eles estão tão pobrezinhos tão necessitados e dá até vontade de a gente chegar lá e depositar algum tipo de plana para eles porque eles não têm sobrevivência a não ser através daquilo da movimentação financeira é lamentável que o próprio sentido de ajudar o banco é necessário que se faça eles estão passando sim companheiro eles estão passando necessidade eles nunca faturaram como eles faturaram essa é a verdade eles estão aí para sucar mesmo quem está vendo aqui os jornais estão dizendo dos governos passados inclusive no governo aí do PT o próprio presidente falou que eles faturaram demais faturaram bem agora agora estão aí amigos agora me façam um favor um trilhão um trilhão um trilhão a língua está aí com esses 12 milhões de desempregados esses sim que precisam ser ajudados são os bancos os bancos eles têm como se sobreviver eles faturam horror essa é a verdade dizer que vai porque vai ajudar a igreja isso é conversa fiada isso é balela isso é balela eles estão aí eles estão aí com o poder então o banco foi pro banco e o bancário o banqueiro coitado do bancário coitado desse aí está sendo demitido inclusive eles estão aí eles estão faturando horror e o governo vai ajudar tem que ajudar essa massa valida que está aí as ruas a gente não pode agora quase praticamente ir à rua porque tem uma massa uma multidão de pedidos olha companheira é isso que precisa ser ajudado o banco é verdade Furtado aí você vê mandar um abraço depois do Alexandre Moraes também chegou Samuel Maia Leandro França e Silvânia Soares legal bastante pessoas com a gente aí Furtado no Brasil isso que está aí isso que está aí teve a pachorra pachorra de fazer uma medida previsória Furtado que permitia que os trabalhadores ficassem quatro meses sem salários mas em razão da reação que teve no congresso que lá também tem gente boa entendeu e ele teve que recuar Furtado o cara fazer uma medida previsória fazendo com que o trabalhador fique quatro meses sem salário Furtado quatro meses sem salário e a pessoa se passa um troço desse cara Furtado esses caras estão querendo eles estão estimulando e querendo uma guerra civil para que para que haja uma desordem e eles possam implantar a lei da ordem aí você vê Furtado quando se fala de conflito entre os poderes Furtado não tem conflito nenhum com poder nenhum o conflito é só com esse maluco que está lá cara é só esse doido que está criando um problema não é o poder executivo não é o poder legislativo nem o judiciário não é o poder executivo como um todo é ele é ele cara que está causando todo esse tumulto opositadamente porque ele quer ser um lutador e aí o que ele faz quer provocar um tumulto grande para que as forças armadas fiquem sensibilizadas e bota os tanques os canhões nas ruas entendeu é isso você acha que é isso ou não Furtado é claro imagina você deixar o trabalhador um mês só a gente já fica desesperado imagina você deixar o trabalhador nesta ocasião quatro meses não pode ser de uma cabeça saudável não pode ser não pode vir uma cabeça saudável uma ideia dessa não pode vir de uma consciência se você falar em consciência ele não deve nem saber o que é ele pode até pensar que é um mosquito que está bom a dor dele não há como se até fazer comentário em cima dessas dessas opiniões extremamente complicada e degradante é verdade você vê o quanto vamos entrar lá agora vou correr aqui um pouquinho isso vai ficar disponível lá no blog vou correr aqui para nós entrarmos agora então no nosso módulo 1 o nosso módulo 1 faz a seguinte pergunta opa depois do Leandro França vem a Silvana Soares e Oliveira Gomes grande Oliveira Gomes seja bem-vindo bacana então no nosso módulo 1 vem a seguinte pergunta quantos George Floyd nós temos no Brasil furtado se fizermos nós falamos furtado porque o programa sempre sou eu e furtado mas está aberto para qualquer um fazer comentário se quiser entrar na nossa frequência quem está com o link pode chegar a casa é nossa não é isso a casa é nossa né então você viu o seguinte o furtado o furtado é espanhol picado açucado é isso aí então furtado quantos George Floyd temos no Brasil se nós fizermos uma projeção teremos no Brasil em 2030 um percentual de 66% de negros numa população de 240 milhões de habitantes logo logo percebemos serem os negros a maioria em números porém continuamos historicamente sendo minoria em poder na sociedade furtado nós estamos falando da situação dos negros no mercado de trabalho e estamos falando também do racismo institucional aí você fala assim Ivan esse trabalho aí é de quando nesse trabalho furtado esse trabalho que nós estamos falando aqui é de 15 de abril de 2017 meu irmão nós estamos em maio de 2020 antes de prosseguir furtado mudou alguma coisa? não quem te saiba não o que a gente vê é a marginalização da pessoa negra não só na própria sociedade mas também é só ver aí aqueles falos no que diz respeito quando vão procurar emprego marginalizar imediato furtado depois do Oliver Gomes depois do Oliver Gomes furtado entrou Antônio Santana e o Gutenberg Santos também tem um bocado de gente com a gente aqui bacana aí você vê o seguinte cortado antes da gente ingressar propriamente nesse tema aqui nós temos que fazer uma contextualização da situação do negro na sociedade brasileira aí vamos fazer o seguinte vamos ver os índices do IBGE não é do jornal comunista jornal de esquerda não é essas doideiras que eles falam não estamos baseando aqui nos índices do IBGE hoje por exemplo nós somos 202 milhões de habitantes e hoje dentro desses 202 milhões de habitantes os negros representam furtado os negros representam 52% da população brasileira nacional furtado então é importante esclarecer que o IBGE considera negros negros a soma de pretos e pardos assim autodeclarado você pega por exemplo eu aqui eu sou uma mistura de português meu pai era português minha mãe é africana minha mãe de origem de matriz africana aí saiu isso que está aqui aí eu não sou branco porque tem cabelo duro aí eu não sou preto porque tem a pele branca aqui a pele que eles chamam de parda eu sou totalmente contra cara não tem nada de pardo de moreno de mulato de não sei é negro cara entendeu deixou de ser branco é negro meu irmão mas fica esses sofismas assim aí vai um jogador para a Europa para os Estados Unidos do meu tipo assim como o Ronaldinho da vida e outros tem cabelo duro mas tem a pele clara o que o cara faz raspa a cabeça entendeu o cara raspa a cabeça para não identificar o cara de matriz africana isso é de uma hipocrisia e o cara aceita e o cara aceita uma bandaleira dessa entendeu então furtado se a gente se fizermos uma projeção nós teremos no Brasil de 2030 esse percentual de 66% de negro na população de 240 milhões de habitantes então nós eles já perceberam já perceberam serem os negros a maioria inúmeros inúmeros e portanto o negro não pode continuar sendo marginalizado você não pode dar manutenção aquelas frases do racismo institucional que falavam assim pô o cara é preto mas é gente boa né o cara ou então o pior o pior é esse o pior é essa já é uma parte mais horrível mas o pior é essa outra ele é preto mas de alma franca é quer dizer porra então aí você isso camarada soa às vezes pra quem fala não contextualiza não tem a dimensão não tem a dimensão do que está falando desvortado depois o Doutor Santana veio com o Temberg Santos Maria Lopes que retornou o João 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 rei João reino acho que é isso sim João reino do gol e também o Enio Gilney Malenius tá aumentando mais o pessoal com a gente então rapaz nós estamos tratando aqui de uma temática muito complexa muito complexa nós sabemos que o preconceito racial no Brasil ele é de marca o preconceito racial no Brasil é de marca e não de origem olha só ou seja não importa a sua origem étnica mas sim seu fenótipo nesse viés as oportunidades do mercado de emprego são explicitamente diferenciadas entre brancos e negros tanto no acesso quanto nos valores dos salários de acordo furtando furtado furtado com a pesquisa os negros no trabalho pesquisa de 2011 e 2012 o negro brasileiro ganha salário 36,11% menor do que os bancos no Brasil furtado quase 40% a menos furtado os negros ainda tem maior instabilidade no emprego e buscam emprego por mais tempo que os brancos se você for falar furtado das mulheres negras elas são duplamente vítimas de discriminação por gênero e raça ocupam um lugar ainda mais precário no mercado de trabalho o salário furtado olha só essa agora o salário médio da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca qual o comentário que você faz furtado olha só com o Pedro infelizmente essa é uma realidade e o racismo do Brasil é um racismo meio falsificado meio escondido você faz racismo e não é uma coisa muito transparente só quem sabe que é racismo quem sofre o racismo evidentemente mas sempre há uma desculpa para você marginalizar as pessoas negras não só como você falou no termo de trabalho mas em termos de ascensão social e também aquilo que você vai pensar nos Estados Unidos não de certa forma para a Europa e as pessoas de cor que ali são marginalizadas principalmente jogador que a gente vê no jornal que houve aquele lance lá de macaco né se foi na Espanha e a pessoa lá o educador jogou uma banana isso é muito humilhante é muito humilhante como a gente falou aqui todo mundo mas somos seres humanos não pensa discriminar não é discriminando que você avança na sociedade é se igualando as pessoas que você progrede e é lamentável é lamentável isso aqui é extremamente complicado você conviver com esse tipo de situação é verdade aí você vê Furtado que a taxa de desempregos das jovens negras e nós temos que bater nisso baseado no que está acontecendo no mundo já está saindo dos Estados Unidos Furtado já está chegando a Europa né e isso estimulou até a nossa juventude aqui no domingo fazer aquele ato em São Paulo eu sempre falei e você sabe disso como nossos companheiros sabem eu sempre falei que o nosso país só iria mudar o dia que as torcidas organizadas quisessem mudar o país eu te falei as torcidas organizadas o movimento gay LGBT né é alguns alguns movimentos que estão por aí mas esses dois eles estão mobilizados 24 horas por dia Furtado os gays botam milhões na rua para defender os interesses que eles acham interessantes para eles por que que não botam esse mesmo milhões de gays na rua LGBT para defender os interesses da nação para tirar essa tralha que está aí eu queria ver uma parada gay para tirar essas tralhas todas que estão aí entendeu as torcidas agora dia 7 agora tem uma chamada da torcida jovem do Flamengo disposta a encarar o que é cara ninguém está aguentando mais isso que está aí nesse nosso trabalho de hoje tem lá um movimento que é um movimento basta você vai ver então Furtado vamos correr um pouquinho mais com relação esse tralha do negro que é um trabalho grande vai estar lá à disposição né Emico esse trabalho que foi feito foi feito pelo Emico Liz Ferreira que é advogada e presidente da comissão de igualdade racial da OAB de Santa Catarina Santa Catarina Terra de Branco esse trabalho veio de lado agora nesse módulo aqui curtinho Furtado eu queria que você me respondesse o seguinte estamos numa numa viagem aí estávamos lá né e em mais um ato deplorável que revela a face do governo que está aí nesse poder JB não vou falar o nome dele não ele se dirigiu ao deputado Hélio Lopes do PSL do Rio que negro sabe quem é né sabe quem é sabe quem é anteriormente a imagem ficou congelada e o som também agora nós estamos no módulo 2 nosso é sobre aquela frase que o Bolsonaro dirigiu ao deputado Hélio Lopes aquele negro que anda com ele ele perguntou assim ele perguntou quer continuar meu escravo quer dizer em mais uma em mais um ato deplorável que revela a face que não é a face oculta é a face explícita desse governo que está aí ele se dirigiu ao deputado Hélio Lopes que é negro perguntando se o parlamentar gostaria de continuar sendo seu escravo esse comentário Furtado foi feito quando o Bolsonaro reclamava sobre notícias vinculadas na imprensa que segundo ele segundo ele são notícias são exatamente o contrário do que ele fala Furtado o que é noticiado não é o que ele fala Furtado é o contrário do que ele fala coitado a vítima tudo ele fala assim tudo que me acusam é exatamente o contrário ditador que não respeita mulher que não respeita negro que não respeita nordestino ele afirmando essas baboseiras em seguida ele chama o deputado que não participava da live nas redes sociais para entrar ao vivo aí abre aspas aqui é o Hélio teve um tempo que falaram que ele era meu escravo meu escravo ganhando 33 mil reais por mês aí vem a pergunta Furtado que você vai responder quer continuar sendo meu escravo Hélio é todo mundo rir Furtado todo mundo rir o que você acha dessa matéria Furtado olha só primeiro é lamentável essas coisas são extremamente lamentáveis não sei se existe uma palavra que possa ser mais abrangente do que lamentável não sei se existe aí provavelmente deve existir agora o lamentável é você se a pessoa depreciando uma depreciando e essa pessoa simplesmente rir isso é o pior talvez seja o pior fato de você ter um posicionamento depreciando aquela marginalizando aquele cito e ele simplesmente por um motivo qualquer ou talvez não tenha a dimensão do que está acontecendo rir é pior aí é pior é pior porque a partir do momento que você rir você está consentindo então está permitindo a pessoa de de abacalhar isso 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 não pode acontecer porque o cara podia ter uma postura podia ter uma postura de dignidade que é mais importante é o mínimo depois do Enio Jonei Furtado Maria Lopes retornou Luiz Piero entrou e o Roberto Ribeiro fez um comentário mas está no outro vídeo nesse módulo agora porque está correndo um pouquinho é o módulo do Basta Basta caros amigos um grande importante coletivo Furtado de renomados juristas renomados juristas comprou páginas inteiras dos principais jornais para publicar o manifesto Basta então Furtado veja veja acompanhe esse manifesto Basta Furtado né primeiro parágrafo do manifesto Basta o Brasil suas instituições seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que ungido democraticamente ao cargo de presidente da república exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces de nosso sistema democrático atentando a um só tempo contra os poderes legislativos e judiciários contra o estado de direito contra a saúde dos brasileiros agindo despudoradamente à luz do dia incapaz de demonstrar qualquer espírito cívico ou de compaixão para com o sofrimento de tantos portanto se quiser eu paro isso aqui esse foi primeiro Basta posso passar para o segundo pode então o segundo Basta é a constituição federal diz expressamente que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentem contra o livre exercício do poder legislativo do poder judiciário do ministério público e dos poderes constitucionais das unidades da federação e contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais artigo 85 incisos 2 e 7 da CF pois bem o presidente da república faz de sua rotina um recorrente ataque aos poderes da república afronta-os sistematicamente agride de todas as formas os poderes constitucionais das unidades da federação empenhados todos em salvar vidas descumpre leis e decisões judiciais diuturnamente porque afinal se intitula a própria constituição o país é jogado ao precipício de uma crise política quando já imerso no abismo de uma pandemia que encontra no Brasil seu ambiente mais favorável mercê de uma ação genocida do presidente da república furtado mais um basta eu quero fazer algum comentário tem mais um basta olha só são coisas que a gente cada dia cada vez mais se desilude e até baseado nisso nesse basta a gente estava vendo na televisão é a fiesta eu acho que a fiesta fazendo um chamado se focado dizendo que já se descobriu agora grande problema nacional esse é a verdade a fiesta descobriu agora até baseado nesse posicionamento desse senhor que está aí na presidência é dizendo o seguinte que o congresso nacional não pode derrubar o veto desse senhor que está querendo que os trabalhadores funcionários públicos não tenham aumento até 2021 aí eu mostro uma coisa pessoas passando fome 12 mil desempregados quer dizer essa situação da pandemia que está causando toda essa essa amargura da sociedade então baseado até nisso no próprio barco a FIES que não vê é só passar para a FIES que ela vai discutir o que está acontecendo e por que esse senhor está acreditando as nossas instituições não é a ganância deles não o grande momento é um grande fato deste momento é um funcionário público é verdade é verdade é verdade que ao menos vai 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 arrastar com as finanças é desempregar é desempregar mais Furtado olha só Luiz Pinheiro José Fernando Ferraz também chegou e também Rafael Zê da Silva também entrou tem um bocado de gente com a gente aí Furtado não é a Ferrari não não sei será que ele chegou aí na tela contigo não não então tá olha esse novo basta Furtado basta nós profissionais do direito dos mais diferentes matizes políticos e ideológicos os que vivem a primavera de suas carreiras os que chegam ao outono de suas vidas profissionais todos nós temos em comum a crença de que viver sob a égide do direito é uma conquista Furtado civilizatória Furtado chega a me arrepiar viver sob a égide do direito Furtado é uma conquista civilizatória todos nós temos a firme convicção de que o direito só tem sentido quando for promotor da justiça Furtado o direito só tem sentido quando for promotor da justiça todos nós acreditamos que é preciso dar um basta a esta noite de terror com que se pretende cobrir o nosso país não nos omitiremos e temos a certeza de que os poderes da república não se ausentarão e cobriremos a responsabilidade de todos que pactuam com essa situação na forma da lei e do direito Furtado Roberto Ribeiro está ligando aqui é mole é mole foi ele ver Roberto Ribeiro ligando então Furtado não nos omitiremos e temos a certeza de que os poderes da república não se ausentarão cobraremos a responsabilidade de todos os que pactuam com essa situação na forma da lei e do direito sejam meios de comunicação Furtado aí é que está a chave do negócio olha só vai se cobrar todos que pactuam com essa situação na forma da lei e do direito sejam meios de comunicação financiadores provedores de redes sociais olha só e que tem ideias contrárias ao estado e ao direito isso não pode mais ser aceito Furtado eles estão fechando basta com a seguinte frase que eu preciso do teu comentário eles falam o seguinte Furtado sejamos intolerantes sejamos intolerantes com os intolerantes Furtado talvez você não veja a relação está aqui começa no número 1 sabe quantas pessoas Furtado estão subscrevendo esse basta sabe quantas pessoas ligadas ao mundo jurídico Furtado estão subscrevendo esse basta são setecentas e oito pessoas Furtado está ali o último a subscrever é exatamente o Wilson Ramos Filho aí fecha o basta com o seguinte menos conhecido é o paradoxo da tolerância a intolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância se estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes o resultado será a destruição dos tolerantes e com eles da tolerância basta Karl Popper Furtado sejamos intolerantes com os intolerantes certo? Perfeitamente este é o momento da própria sociedade como a gente sempre cobra e ter esse tipo de postura ser intolerante mas ser intolerante porque ela determina toda a pujança de uma nação então é a hora de ela mostrar sua paz e questionar esse tipo de paradoxo que está acontecendo aí que a gente de uma certa forma começa a ficar meio perdido de tudo isso de todas essas ignorâncias que estão acontecendo é você vê que depois da Maria Lopes veio Luiz Pinheiro José Fernando Ferraz Braga e o Rafael Z da Silva então Furtado nós a partir dessa questão da intolerância com os intolerantes esse nosso módulo agora o módulo 4 trata exatamente das lutas e revoluções populares na América Latina no século 19 20 21 e esse nesse programa de hoje Furtado nós vamos falar sobre as ditaduras na América Latina a ascensão e a queda dos governos militares esse trabalho foi um trabalho criado feito pela Cláudia de Castro Lima e é um trabalho Furtado de 16 de maio de 2017 peraí foi publicado em 1 de novembro de 2004 olha só Furtado que trabalho fantástico quando ela fala que a América Latina viveu como num jogo esse jogo que tem aí de guerra do fim da segunda guerra esse jogo que tem aí a América Latina viveu isso até a década de 80 Furtado Furtado nós vamos esperar agora que a nossa amiga Graça entre aí vamos ver já está chegando a hora dela se manifestar tá certo a América Latina então viveu nesse jogo Furtado até a década de 80 como eu falei isso isso com um discurso Furtado um discurso que era para evitar que era para evitar as revoluções comunistas olha só os Estados Unidos então eles apoiaram militares contra a democracia eles apoiaram militares contra a democracia em mais da metade das nações Furtado esses governos apoiados por eles pelos americanos duraram pouco mais duraram pouco mais que três décadas que marcaram para sempre o destino de países como o Brasil nós vemos o seguinte em 1954 na Guatemala e no Paraguai por exemplo a primeira intervenção direta dos Estados Unidos no continente derruba Jacobo Arbenz presidente da Guatemala em 11 de julho o chefe do Estado maior do Paraguai general Alfredo Strojner comanda um golpe contra o presidente Frederico Chaves e assume o poder até o fim do ano 13 das 20 nações da América Latina são dominadas por militares isso foi em 1954 mas em 1962 na Argentina em fevereiro militares argentinos depõem Arturo Frondizi presidente desde 1958 é apenas mais um golpe na Argentina que teve deposto todos os seres presidente desde Perón que assumiu em 1946 desde Perón que assumiu em 1956 até Isabelita Perón em 76 e vem sofrendo pressões e golpes na Argentina já em 1964 o Brasil na madrugada fatídica de 31 de março sofre também um golpe um golpe militar aqui no Brasil que derruba o presidente João Goulart o governo não reagiu assim como que era um governo de paz pacífico não reagiu assim como os grupos que lhe davam apoio em 15 de abril o general então Humberto Henrique Castelo Branco assumiu a presidência em mil portais estamos dando uma panorâmica sobre as ditaduras na América Latina e a queda dos regimes militares em 1968 no Peru uma junta militar liderada pelo general Juan Velasco Alvarado instala-se no poder ao depor o líder Belal o primeiro ato de Alvarado foi polêmico e surpreendente ele nacionalizou a empresa International Petroleum Company que detinha a principal concessão de exploração de óleo e que estava com impostos atrasados governo Velasco foi a primeira ditadura do continente a promover uma reforma agrária ele aproveitou bem esse momento em 1973 no Uruguai Chile em junho é a vez do governo democrático do Uruguai liderado pela frente ampla foi a vez do Uruguai cair perante os militares em setembro no Chile uma ação militar cerca o presidente comunista Salvador Allende que se suicida quem assume é o general Augusto Pinochet em setenta e oito em setenta e oito na República Dominicana as ditaduras começam a perder prestígio a partir de mil novecentos e setenta e setenta com a política de valorização dos direitos humanos isso está torcinado pelo presidente Jimmy Carter uma das primeiras ditaduras a cair foi a da República Dominicana que teve início em mil novecentos e sessenta e cinco com a invasão do país por vinte e dois mil soldados da organização dos Estados Americanos a OEA a serviço dos Estados Unidos em mil novecentos e setenta e nove na Nicarágua furtado enquanto a maioria dos países do continente está tomada por ditaduras uma revolução popular provoca um golpe de esquerda na Nicarágua os revolucionários conseguem chegar ao poder em julho depondo Anastásio Somoza ditador desde mil novecentos e sessenta e sete o novo governo de Daniel Ortega passa a enfrentar uma contra-revolução apoiada por quem? furtado pelos Estados Unidos em mil novecentos e setenta e dois chega a ver da Bolívia país campeão em quarteladas a Bolívia é um país campeão em quarteladas e contra-golpes em todo o século vinte a Bolívia teve dezenas de presidentes desde mil novecentos e sessenta e quatro quando foi derrubado o presidente de esquerda Paz Esten Soro golpista ele foi golpista e depois foi eleito democraticamente ele voltou ao cargo em mil novecentos e oitenta e cinco com a democratização do país mas enfrentou forte crise econômica e não conseguiu estabilizar a política já em mil novecentos e oitenta e cinco no Brasil o processo de abertura política brasileira já vinha acontecendo desde mil novecentos e setenta e quatro com o crescimento com o crescimento da oposição parlamentar em mil novecentos e oitenta e cinco então Tancredo Neves juntou disse um não militar da oposição e é eleito pelo colégio eleitoral um dos marcos do fim da ditadura Já em 1990, no Chile, o começo do fim da última ditadura do continente foi em 1988, quando a população disse não num plebiscito à proposta do ditador Augusto Pinochet, seguindo o poder até 1997. No ano seguinte, Patrício Aruin, o candidato democrata cristão da aliança com os socialistas, vence a eleição presidencial. Ele assume em 1990, quando o Congresso é reaberto. Fortale, você está vendo, então, o nosso continente, como sofre, como vem sofrendo na sua história a questão das ditaduras e dos governos militares. Se você quiser fazer um comentário, Furtado, está na hora, porque você vai agora gostar muito, Furtado, do nosso módulo cultural, porque você dançou. Quer comentar sobre a ditadura, Furtado? Então, olha só, Guilherme, a ditadura de si só já é maléfica, né? Não tem essa ditadura benéfica, não tem uma ditadura de dentro, não tem uma ditadura de esquerda, não tem ditadura, é ditadura mesmo. E nós, evidentemente, passamos por uma noite de 21 anos de uma noite escura, né? E a gente espera que isso não volte, apesar de que algumas pessoas totalmente sem conhecimento estão aí querendo que ela volte, mas ela não vai voltar, porque o povo não vai deixar, com certeza. Vamos aí, vamos lá. Legal. Conde Hernan também chegou aqui. O Rafael Zeda Silva, eu acho que eu falei, né? José Fernando Ferraz de Braga também falei, não me lembro. Mas se eu falei, vai um novo abraço. Furtado, no nosso módulo cultural, nós temos um destaque bacana de 88 anos, de um cara que se dançou muito, chamado Eduardo Lincoln Barbosa Saboia. Sabe quem é? Eduardo? Claro que sei. Eduardo. Quem é, então, Furtado? Claro que sei, né, com o meu pai. Quem é da nossa época, o pessoal da nossa época, evidentemente, se lembra do jeito do bike, né? É verdade. É de Lincoln. É de Lincoln. Grande Furtado, legal. Bacana. Fez aniversário dia 31 de maio. Ele melhor, ele nasceu 31 de maio. De 32, ele nos deixou... De 88 anos, né? Ele nos deixou, 88 anos. Ele nos deixou 16 de julho de 2012, né? Um grande instrumentista, compositor, arranjador e tal. E o segundo aniversariante, é um destaque que eu faço, Furtado, que é pro Paulinho da Costa. Paulinho da Costa, o Paulo Robela Costa, nasceu em 31 de maio de 1948. Eu nasci em 17 de abril de 1948. Então, somos contemporâneos, né? Só que na Interbras, nós tínhamos um companheiro que era Paulinho, que eu chamava ele Paulinho da Costa. Mas eu não sabia que existia esse músico, Paulinho da Costa. Quando eu tomei conhecimento, até que eu comprei uma limpeia e tal, foi aquela farra gostosa. Falei, e aí? Teu xará e tal. Paulo Robela Costa, vai lá. Ih, Paulo Robela Costa, lembra um outro cara, né, Furtado? Que a gente não vai mencionar aqui. Então, a Paulinho da Costa vai aí o nosso abraço, nossas felicitações. Ele, na realidade, aqui no Brasil, ele é pouquíssimo conhecido, né? Porque ele se radicou lá nos Estados Unidos e tocou quatro anos no Brasil, 77, do Sérgio Mendes. Cara, cara, Furtado, esse camarada, ele toca nada mais, nada menos que 200, Furtado, 200 instrumentos de percussão. 200, cara, quer dizer, ele é um dos músicos mais requisitados para os estúdios de gravação lá nos Estados Unidos. Bacana, né? E nós fechamos com um cara que você me obrigou a colocar aqui. Eu tive que colocar, te obedecendo, que é um grande amigo teu aí, Oduvaldo Viana Filho, 84 aninhos. Ele era conhecido como, você se lembra, né? Da Vianinha, né? Grande Vianinha. É da Grande Família, né? É Grande Vianinha, Furtado. É da Grande Família. Bacana, né? Da Grande Família, né? Agora, dos aniversariantes, Furtado, dia 31, o maior aniversariante que você vai mandar um grande abraço é o nosso Lobão. Mas não é o Lobão maluco, não. É o Lobão, jornalista do Sindipeto RJ. Furtado, manda aí um grande abraço para ele, dia 31 de maio de 2020. Ele aniversariou. É isso aí, Lobão. Tudo de bom para você. Evidentemente que estamos aí com saudade, né? Precisamos ter... Esperamos que essa pandemia passe para que a gente volte ter o convívio. E é importante a participação deste companheiro, jornalista, com pessoa. Muito importante. E aí a gente fica nessa expectativa de que aí no futuro bem breve, bem breve, bem breve, a gente tenha de volta e queremos levar para a refinaria de manguilhos que tem aqui e lá estão acontecendo algumas coisas que devem ser, inclusive, assuntos nossos jornalistas. Felicidade, Lobão. Legal, legal. Agora, Furtado, nós... Caiu a transmissão, voltou. Caiu, mas voltou. Furtado, agora nós vamos fazer uma citação apresentação do feio, do Leonardo Boff. O grande Leonardo Boff, ele fala o seguinte, Furtado, ele afirma o seguinte, que o Deus, o Deus do Bolsonaro é o Deus da morte. O grande Leonardo Boff fala isso com muita propriedade. foi publicado no Diário do Centro do Mundo, no dia 30 de maio de 2020, Furtado. Publicado no Sputnik. Esse trabalho do grande Leonardo Boff. Ele fala o seguinte, que a pandemia de Covid-19 impõe a morte ao cotidiano de todos os brasileiros. conversamos, o Diário do Centro do Mundo teve uma conversa muito bacana com o teólogo Leonardo Boff, para poder entender qual o papel de Deus e da política para salvar o país do novo coronavírus. Então, depois de acaloados debates contra e a favor da quarentena, na quinta-feira, 28 de maio, o Brasil registrou mais de mil mortes por coronavírus pelo terceiro dia consecutivo e se consolida como o segundo país mais atingido pela pandemia mundialmente. No entanto, o teólogo Leonardo Boff lembra que os números publicados pelo governo podem ser questionados, uma vez que, aspas, quem controla o Ministério da Saúde não são médicos ou pessoas com formação científica. Quem controla o Ministério da Saúde são os militares, sem nenhum tipo de formação nessa área. Abre aspas, furtado, há denúncias de que os números de casos podem ser sete vezes maiores e há de mortos ser cinco vezes superior ao que eles informam. Isso quem afirma é o grande Leonardo Boff, dando uma entrevista para o Sputnik Mundo. furtado, furtado, para o fundador da teologia da libertação, abre aspas, muitos morrem por falta de assistência e, aspas, o governo de militares gerencia mal a pandemia. O presidente quis impor a utilização da cloroquina, que nós fizemos uma transmissão comentando sobre a ditadura cloroquinariana que ele queria fazer por decreto, mas só que a nossa Suprema Corte teve que interferir e proibir essa grande asneira. E, na realidade, essa discussão é lamentada pelo nosso grande Leonardo Boff. Aspas, mesmo ele queria impor essa porcaria aí, mesmo sem nenhuma base científica, ele, meu presidente, segue recomendando até hoje esse remédio como se ele entendesse de alguma coisa. Não é isso, Furtado? É, de uma certa forma, né, Cumprinho, o próprio mundo está recusando, não tem embasamento científico, se for o caso, dizendo que ela funciona. Ela, de uma certa forma, segundo as informações médicas, ela funciona no caso da malária, mas não especificamente do caso do combater esse vírus aí. Então, o próprio mundo, a própria Organização Mundial de Saúde está acosentando, parou, pararam, o mundo parou, né? O caso específico parou, aí de novo as pesquisas, porque até então não houve resultado nenhum. Agora, o que há de se esperar de um insano? E aí, rapaz, olha só, o Leonardo Boff, ele vê uma grande contradição entre um presidente, que se diz adorador de Deus, mas parece indiferente ao sofrimento das famílias brasileiras que perderam seus parentes pela Covid-19. Furtado, ele falou agora recentemente, quando perguntaram para ele, presidente, alguma palavra para as famílias que perderam seus entes queridos? A palavra dele foi o seguinte, olha só, todo mundo vai morrer, tem que morrer mesmo, não vai morrer, tem que morrer. Cara, quer dizer, é de uma insensibilidade, é de uma estupidez, cara, assim, imensurável. Então, o nosso grande Leonardo Boff está coberto de razão quando ele afirma que o Deus do Bolsonaro não é o Deus da vida, mas é o Deus da morte, furtado, com relação furtado. A população indígena é altamente preocupante, porque, além da preocupação com a população pobre brasileira, que não tem condições de realizar o isolamento social, o nosso querido Leonardo Boff se preocupou também com a população indígena, furtado. Lá na Amazônia, furtado, 44 etnias, furtado, 44 etnias foram afetadas pelo Covid-19. Olha só, olha a seriedade, muitos dos indígenas estão indo para o interior da floresta, acreditando que assim eles vão poder escapar do contágio. Estão contando que vão escapar do contágio e entrando pela floresta dentro. Os indígenas, furtado, eles são vulneráveis a essas doenças, inclusive morre muito índio por gripe, pneumonia, está certo? E com esse coronavírus aí, é um desastre total, está lamentando o nosso querido Leonardo Boff. Além da ameaça sanitária, furtado, os índios enfrentam ainda os madeireiros que estão aproveitando a pandemia para ocupar terras indígenas. E aí, você fez um comentário, quando fala do madeireiro, leva aquela grande arneira do... E esse sujeito está aí, no meio ambiente, não é esse, portado? É, e primeiro, é com referência a esse senhor que se diz bem disso, da deseducação, né? Da educação, deseducação. Quando ele, ele, nas palavras dele, odeia essa separação indígena, aquele negócio. E aí, o que está acontecendo com indígena é esse tempo. Quando o Brasil foi descoberto, eles foram dizimados, dizimados, por uma simples gripe, que não tem um organismo, não é preparado deles para esse tipo de vírus, por causa, então de bactéria, e o dizimaram. Inclusive, não só o Boff, mas também o Papa fala alguma coisa sobre indígena. na missa, na última missa que ele fez, ele falava, mas ele falava uma conferência ao indígena. Totalmente desprotegido. Agora, você vê, no governo que tem, um ministro da deseducação, que fala que odeia, odeia isso, odeia aquilo. E um outro ministro, do meio ambiente, que está aí, é pior ainda, né? Que deixa, vamos abrir a ponteira para a boiada passar. Por pouco, companheiro, por pouco, ele não falou, deixa, abre a ponteira para a boiada passar, porque é uma pessoa que também, pelo que ele fala, está preparado para ser ministro do meio ambiente, né? É verdade. Você vê que é uma cultura totalmente devastadora do que de respeito ao ambiente, quando se tem um ministro, companheiro. Verdade, votado. Falando em meio ambiente, como teólogo colaborador da elaboração da encíclica Aldato Si, sobre o cuidado com a casa comum, portado, a terra é nossa casa comum. Publicado pelo Papa Francisco em maio de 2015, Leonardo Boff tem se firmado como uma liderança na área ambiental. Aspas, como disse o Papa Francisco, chegamos a uma emergência ecológica. Olha as palavras do Papa Francisco, portado. Chegamos a uma emergência ecológica. A terra tem recursos limitados e não suporta um projeto ilimitado. A terra nos dá tudo o que necessitamos para viver. E então, temos que cuidar dela, amá-la, defendê-la, deixá-la respirar, defendeu o nosso querido Papa. O Papa, portado, ele reconhece e já disse várias vezes que o futuro da vida depende das grandes florestas do Congo e especialmente da Amazônia. Leonardo Boff ressalta isso. Para ele, portado, para ele, a pandemia nos dá uma oportunidade de, aspas, refletir sobre a relação que temos e queremos ter com a natureza. Aí, o nosso querido Leonardo Boff dá uma passada sobre a pós-pandemia. Ele fala assim, que as sociedades podem evoluir de duas formas no pós-pandemia. Alguns, inclusive, portado, dizem que vamos voltar a um mundo muito pior do que o de antes, com um sistema totalitário que usará da inteligência artificial para controlar cada uma das pessoas. Algumas pessoas têm essa visão, né? Mas há outra alternativa que defende que quando a humanidade enfrenta o perigo de extinção, a nossa humanidade, portado, está enfrentando o perigo de ser extinta. Nesse momento, então, começa um processo de mudança que permitirá a incorporação do tema ecológico. Abre aspas, chegaríamos a uma consciência coletiva para criar um pacto social mundial de todos os países acerca de um elemento que é essencial para todos nós. Portado, o elemento essencial para todos nós, mais uma vez, é confirmado que é a água. Para o nosso querido Leonardo Boff, temos a oportunidade de, aspas, elaborar uma estratégia para garantir que todos tenham acesso à água, que é um direito humano essencial, conforme definido pela ONU. E quando eu falo na ONU, portado, eu vou ser repetitivo aqui pelo nome para você, né? Porque a minha visão da ONU seria o seguinte, a ONU, nós temos cinco continentes, então a ONU teria que ficar cinco anos em cada continente. Porque a ONU hoje, ela não é a ONU, ela é a ONU, ela é dominada pelos Estados Unidos, ela é influenciada pelos Estados Unidos, ela está ali na porta do governo americano. Se ela fosse ocupar cada continente por cinco anos, aí ela seria a ONU, entendeu? Então, portado, nós temos esperança. Sob o ponto de vista científico, o nosso querido teólogo Leonardo Boff, ele pensou, sob o ponto de vista científico, ele expressa pessimismo quanto ao futuro da humanidade. Sob o aspecto científico. Mas, como cristão e teólogo, ele tem esperança em Deus, que é o Deus da vida. Um Deus amante e apaixonado pela vida, não vai permitir que a nossa vida desapareça dessa forma tão miserável. Nós vamos mudar porque ninguém quer morrer, disse nosso querido Leonardo Boff. A vida é mais forte que a morte. Eu creio que isso vai dominar, porque isso é o fruto da minha fé. Leonardo Boff, ele é teólogo brasileiro e cofundador da Teologia da Libertação. Ele foi membro da Ordem dos Frades Menores Franciscanos e é professor de ética, filosofia e religião na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa briosa e respeitada UERJ. Portado, agora tem uma nota curtinha, uma nota curta, mas é da maior relevância, porque é uma nota que foi enviada ao Ministério Público, quando a Fiocruz afirma que não é hora de relaxar o isolamento no Rio de Janeiro. Furtado, a nota técnica foi formulada a pedido do Ministério Público que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19. Essa matéria está publicada na Agência Estado de 2 de junho de 2020, às 14 horas e 29 minutos. Essa nota foi enviada ao Ministério Público. A Fiocruz afirma que não é o momento certo para flexibilizar o isolamento social no Rio. Começou exatamente nesta terça-feira, dia 2 de junho, o plano de reabertura fortado para flexibilizar, né? É apresentado pelo prefeito Marcelo Crivella, dos republicanos, enquanto o governador Wilson Witzel, do PSC, ele ainda está discutindo como será feita a retomada e o prefeito já está autorizando isso aí. E o Ministério Público pediu essa nota técnica da Fiocruz. A nota técnica foi formulada a pedido do MP, Furtado, não é? Da esquerda, do Partido Comunista, não é essa babaquice que eles falam, não. Foi a pedido do Ministério Público que está acompanhando essas ações de enfrentamento à Covid-19. Tem mais um pedacinho só, Furtado. Furtado, quer fazer um comentário aí? Não, eu queria fazer um comentário o seguinte, é, baseado nisso que você está falando, o Ministério Público, tem que haver esse tipo de postura, porque a gente está acompanhando, a gente está vendo aí para os jornais o que está acontecendo. Não é uma coisa escondida aí, é uma coisa declarada mesmo. Você vê que houve aquela situação de que está aumentando de uma hora para a outra. Os óbitos, será que isso não é percebido? É percebido? É claro que é percebido. Outro fato é naquela expressão, a natureza está respirando. Lógico, evidente que a natureza está respirando. E é lamentável que ela esteja respirando através de um vírus mortal que está dizimando vidas. dizimando a vida de um lado, o ser humano, mas está dando vida à natureza que está conseguindo inspirar. Então, você fica no meio tempo, mas há de se privilegiar, sim, não só à natureza, mas principalmente à vida, que é o ser maior. É uma compensação, né? As préias estão com água limpa, a camada de ozônio está se recuperando, você está vendo o céu mais brilhante, as plantas, as plantas, Furtado, estão com um brilho maravilhoso. Então, Furtado, no texto da Fiocruz, no texto da Fiocruz, participação especial aí, né? Os especialistas destacam que a capital e outros municípios da região metropolitana ainda apresentam dados acima do esperado e o que é pior, Furtado, com tendência de alta. Nesse cenário, olha só, Furtado, nesse cenário, dizem que flexibilizar as medidas de distanciamento em municípios com situação mais crítica coloca em riscos, não só a eles próprios, mas também o seu entorno, tanto pela facilitação da difusão do vírus em direção do interior, quanto pela produção de uma demanda extra de serviços de saúde que recairão sob as grandes cidades. Furtado, a tua palavra-chave se encaixa perfeitamente aí. Qual é a tua palavra-chave, Furtado? A palavra-chave que a gente vê é a total irresponsabilidade. Perfeito. Irresponsabilidade. E nesse comentário da doutora Anília, ela fez um comentário muito objetivo. Ela falou o seguinte, as pessoas trabalham, por exemplo, em municípios, como você falou aí, fora do Rio de Janeiro, vem para o Rio de Janeiro por um motivo qualquer, se contamina, volta de novo para o seu local, na sua residência, contaminando lá. Então, o vírus, ele vai passar do Rio de Janeiro para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, companheiro, se dizer que é por causa da economia, não existe, não existe economia sem vida, companheiro. Precisa ser privilegiado. Esse é o fato principal. Então, quando a gente fala que são irresponsáveis, são irresponsáveis. Estão fazendo as coisas, de uma certa forma, até eleitoreira. Mas eleitoreira, que não vai trazer bilhete. Nem para ele mesmo, nem para ele mesmo, que a gente está vendo aí que não há condição de existir, de existir a intervenção se lamentar. Mas, Fortado, Fortado, você não acha, você não acha, Fortado, que com isso eles vão diminuir os desempregados? Você não acha que eles vão diminuir os pobres com isso aí? Você não acha que eles vão reduzir os idosos da previdência com essa atitude? Você não acha, não? de que forma, de que forma? Morte? Exatamente. Porque as pessoas em se contaminando, e a gente sabe que uma pessoa contaminada pode se contaminar de três a seis pessoas. Olha só o índice que pode vir a acontecer. Então, realmente, pode no futuro, o aposentado deixa de receber o benefício que é esse que diz que é super-ministro, a gente tem economia que não manja nada de economia, já falamos isso aqui várias vezes, fazer a economia voltada para tirar direitos dos trabalhadores, isso aí é quatro, quero ver, fazer uma economia voltada para direitos conquistados, para o bem-estar da sociedade. Aí é difícil, e dizer que vai diminuir, vai, vai diminuir o desemprego, vai diminuir as pessoas nas filas, vai diminuir essa multidão que está aqui tinto, porque nessa situação que a gente passa a final, vai tudo correr, realmente isso vai acontecer. É verdade. Rosa Martins, grande abraço, Rosa, chegou aqui. Furtado, são dois fatores que a Fiocruz destacou. Dois fatores, né? A curva de casos, olha só, a Fiocruz, a curva de casos e a capacidade da rede hospitalar de dar conta da demanda. Essa curva de casos e a capacidade hospitalar são centrais para determinar ou não a uma abertura. Para a Fiocruz, o Rio ainda deixa a desejar nesses dois critérios. No caso, a curva de casos, a curva de casos que não está declinando e a capacidade da rede hospitalar. confortado. Os casos estão aumentando no Brasil. E você vê o seguinte, eles provocaram as torcidas organizadas para ir para a rua. E isso deve ser também estratégico. Isso vai aumentar daqui a 14 ou 15 dias. A gente vai ver o resultado do domingo passado. aquela multidão toda na rua fortado. Imagina quantos contaminados foram gerados ali. Imagina agora dia 7 que a torcida do Flamengo jovem está se propondo a partir para dentro agora aqui no Rio de Janeiro. Quantos novos contaminados nós poderemos ter com essas atitudes que ninguém está aguentando mais realmente essa pressão. Mas temos que ter um outro tipo de mobilização. No nosso caso, por exemplo, nós queremos fazer uma greve sanitária. Estamos conversando sobre essa greve sanitária. Era isso que a gente tinha que fazer. Esse pessoal ir para a rua. Ninguém está aguentando mais agora nos Estados Unidos. A opressão, essa violência, essas coisas todas contra a população, ninguém está aguentando. As pessoas estão partindo para o suicídio coletivo, furtado, indo para a rua assim, entendeu? Então, você vê, o Estado do Rio está com dificuldade de uma ação, não é só o Estado do Rio, não, o próprio Brasil está com dificuldade de uma ação coordenada, para fazer uma avaliação séria dos recursos hospitalares disponíveis, fazer uma programação na expansão de leitos. Portanto, são vários temas que demandam de estudos científicos, esses que estão brincando, brincando com a vida, Portado. Existe um outro grupo também, que é o chamado Covid-19 Brasil, que é um grupo de cientistas que estão se debruçando, Portado, em cima dessa temática. É um grupo de cientistas independentes, são cientistas independentes de várias instituições brasileiras brasileiras de pesquisa que estão cada dia se unindo mais para tentar buscar uma solução científica, científica, Portado, não é essas babaquices que esses caras estão falando aí, não, solução científica, essa é a intenção desses cientistas e a maior motivação deles vem, é diretamente, a maior motivação deles, Portado, que está apresentando, é exatamente apresentar uma análise, uma análise científica dos dados e a evolução da doença. Olha só isso, desagregados por municípios e só depois de um estudo científico sério realizar inferências para os estados brasileiros e para o Brasil de um modo geral e aí você pode até pensar numa abertura mas depois de um estudo complexo científico Portado, isso é que vai proporcionar uma abertura tá certo? Depois que você tiver eles fazem assim eles falam assim que tem que romper essa cadeia de transmissão né? Aí eles falam eles dão como exemplo como a China conseguiu é é é acabar com essa transmissão das pessoas entendeu? E é um estudo é uma referência muito interessante Cuba Cuba também Cuba teve muita competência para reduzir a disseminação a transmissão em cadeia desse vírus Cuba então quem quiser é é arroba arroba portal covid-19 arroba portal covid-19 agradecer a Rosa Marcin chegou aí estamos quase terminando já a Célia Chave também e ao Austin Luiz Sodré portado fechamos o nosso programa com o manifesto do Instituto Brasil Israel do IBI que está condenando condenando o uso de referências nazistas pelo governo brasileiro esse trabalho foi publicado agora dia 30 de maio de 2020 às 20 horas e 44 minutos isso está na página do IBI IBI é o Instituto Brasil Israel que está condenando condenando todas as referências que estão sendo feitas pelo governo que está aí pelo governo de plantão não é uma referência só são várias referências ao regime nazista isso é muito sério e essa noite de cristais que esse idiota fez referência passada aí é muito sério você vê que na luta aberta nós estamos assistindo entre chamam do poder executivo não é o poder executivo é o presidente e o poder judiciário que as alusões ao nazismo aparecem a cada dia está aparecendo cada vez mais portado já são 5 para 5 está certo eu esse texto agora aqui do instituto brasil já é vai ficar à disposição também é só você ir lá no site professorivanluis.com.br e lá vai ter o link para quem quiser verdadeiramente acompanhar portado eu estou me despedindo aqui agora e quero deixar aqui para os meus amigos a mensagem que eu sou o professor Ivan Luiz eu sou jornalista bacharel em geografia petroleiro e diretor do Sindicato RJ e a minha missão e a missão do nosso companheiro portado é exatamente contribuir com conhecimento informações essas pesquisas que a gente faz reflexões e algumas soluções que nós também buscamos apresentar para todo o povo desrespeitado portado nosso povo desrespeitados aqui brasileiros nosso povo está sendo extremamente desrespeitado então eu me despeço portado mas antes de me despedir vamos fazer aqui um agradecimento ao pessoal ao pessoal que nos prestigiou hoje aqui você não acha que a gente deve fazer esse agradecimento vamos fazer então aqui vamos fazer aqui quer ver olha só portado olha o nosso dia de hoje como é que foi maravilhoso com a companhia desse pessoal todo por exemplo o Luiz Antônio dos Anjos Serafim Denilson Bandeira Silvia Pinto Paulo Roberto Jesus Adriana Taranto Luiz Antônio dos Anjos Serafim Jessé Dávila Maria Rita Valório Nelson Nunes Sol Morena José Ângelo Manuel Sérgio Cardoso Denilson Bandeira Leandro Pineli Pineli do LP Maria Lopes também Alexandre Moraes Samuel Maia Leandro França Silvânia Soares Oliveira Gomes Antônio Santana Gutenberg Santos João Reynaldo Gol Gói Gói Enio Jonei Malheiros Luiz Pinheiro José Fernando Ferraz Rafael Zé da Silva Conde Hernan e são esses companheiros bastante gente não é isso? Obrigado que legal obrigado a todo mundo eu me despeço e esse conteúdo está todo disponível para vocês lerem depois com calma né fazer grande reflexão e enviar para nós também né respostas sugestões e estamos aí íamos citar várias vezes que fizeram menção nazista mas deixa aí à disposição cortado até a próxima quinta-feira se Deus quiser estaremos juntos novamente para a nossa transmissão de número 393 até a próxima quinta-feira um abraço a todos é isso aí companheiro Ivan dizer que a gente está com bastante saudade eu e companheiro Ivan de uma certa forma a dona Rita né a dona Rita e é muito importante a participação dela como também como disse o companheiro Ivan muito importante a participação dessas pessoas estamos sentindo a falta do companheiro Bernardo do companheiro Edson do Skintim principalmente do companheiro Skintim mas também é importante que façam críticas elogiando então fazendo críticas mesmo as críticas que possam vir para que a gente melhore ainda mais o nosso programa e estaremos aqui na próxima quinta-feira se assim permitir um grande arquiteto do universo boa tarde companheiro Ivan boa tarde